Tratamento térmico, essa nova família de skins que tá causando uma polêmica no CS2, agora que foi introduzida na atualização Arsenal, onde não apenas a Desert Eagle Heat Treated, ou Tratamento Térmico, foi lançada, como também a 5-7 Heat Treated. Então foram duas novas skins dessa nova família que veio pra brigar, parece, com as skins Aquecimento de Aço, né? As skins Case Hardened Blue Jams, que fazem muito sucesso. Agora, o que eu tava com medo que pudesse acontecer, já aconteceu, acaba de acontecer, tá? O guia das novas 5-7 Blue Jams, que vão provavelmente disputar um lugar no mercado aqui pra frente com as antigas 5-7 Blue Jams, que eram lindas, né? Que são essas Case Hardened, cara, o guia acaba de sair. Já se tem uma lista, tá? O Sitesys Blue Jam compilou uma lista dos patterns com mais azul pra essa 5-7 Heat Treated e as Blue Jams top 1, 2 e 3, você confere agora. Bom, essa daqui é a 5-7 Tratamento Térmico com o pattern top 1 do mundo, Blue Jam, pattern 904. E meu medo era real, se parece demais com a 5-7 Case Hardened Blue Jam. Se vai fazer o preço da outra cair ou não, eu não sei. Se a gente talvez vai utilizar como base o preço das Blue Jams antigas pra determinar o preço dessas Blue Jams novas, eu poderia dizer que essa daqui, que é Minimal Wear, uma das duas dropadas até o momento, possa chegar a custar algo em torno de 5 mil reais, não muito mais do que isso, tá? Isso se for ter como base a outra Blue Jam que a gente já tinha antes. Então, se você dropar o 5-7 daquela ali, com esse pattern 904, ou que tenha bastante azul, não necessariamente esse pattern, mas que tenha bastante azul, saiba que pode ter overpay, tá? O preço dela pode valer um pouco mais. Quanto que vale? Cara, indeterminável nesse momento. É apenas possível especular. É interessante que esse pattern top 1 tem bastante azul na parte de trás aqui também. Ele tem algumas manchas douradas em locais que a 5-7 Blue Jam Case Hardened não tem. Exatamente aqui assim, tem algumas manchas douradas. Mas é um azul muito bom e eu queria ver em game depois, tá? Pra comparar, quando alguém tiver alguma. Descoberto o pattern top 2 também, que é o pattern 148. E a gente tem uma quantidade muito parecida de azul. Repara que já tem uma manchinha dourada que a outra não tinha, tá? É uma diferença muito pequena, cara. É 0.10% a menos de azul do pattern top 1 apenas. Então, é bem, bem, bem parecida. É quase que o caso da outra 5-7 Blue Jam, né? A Case Hardened, né? Original. Ela tem dois patterns que são considerados top 1. Que são os patterns 690 e também o pattern 278. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa as suas skins antigas e troca. E aí E aí E aí E aí Então, percebam que eu mudei, né? Da 690 para 278 e parece a mesma skin Ambas eram consideradas idênticas, apesar de uma diferença pequena ali Uma diferença decimal realmente na quantidade de azul entre elas Então eram considerados Patterns Top 1 E olha, aqui no caso dessas 5-7 Restricted, eu acho que vai acontecer algo parecido 148, que é o Pattern na teoria Top 2, é muito, mas muito parecido com o outro Pattern, tá? A gente vê as manchas douradas praticamente nos mesmos locais Ou seja, a quantidade de azul, além de ser praticamente igual, tá no mesmo lugar da arma Se a gente fizer uma transição suave aqui, Duma 5-7, 148 Aqui tem a menor flow de drop até agora, que é 0.18 em field tested Para 904, que é realmente o Pattern Top 1 Dá para perceber que é uma diferença muito pequena Realmente 0.1% a mais de azul apenas Então, esses dois Patterns, eu diria que em Minimalware, uns 5 mil reais Talvez, depende da quantidade desses Patterns que vão ser dropadas, né? Essas skins, talvez menos Talvez, tipo, menos mesmo, né? Às vezes, talvez, fica muito comum E comercializa-se a mil, 2 mil reais esse Pattern Top 1 E só para dar uma olhada, tá? Essa daqui está um pouco mais desgastada É a única que foi dropada com o terceiro melhor Pattern Que é o 704 Ele tem 1% a menos de azul Então, talvez, já dá para a gente reparar que tem um pouco mais de dourado Mas a verdade é que existem vários e vários Patterns de 5-7 Assim como a Desert Eagle Que tem bastante azul Que podem ser considerados Blue Jam Galera, Blue Jam, como base, assim, essa métrica A gente geralmente classifica as skins que tem 80% de azul Era assim nas skins Aquecimento de Aço Então, eu acho que vai ser assim também nessa nova família de skins 80% ou mais de azul, pode-se dizer que a skin é Blue Jam Primeiro, vamos falar a respeito da quantidade de azul E depois da quantidade dessas skins Tem muitas pessoas que estão dropando esses itens Principalmente a Desert Eagle Porque eu vejo que é o item que as pessoas mais estão tentando tirar E, às vezes, vem com bastante azul, né? Pelo jeito, tem bastantes Patterns, realmente Que são Blue Jams Que tem essa quantidade de 80% ou mais de azul Mas para determinar o preço no momento é muito complicado, tá? Eu diria que vamos ter que esperar alguns dias, óbvio Porque nenhuma skin está sendo vendida Essa nova regra de bloqueio de 7 dias para venda Até no próprio mercado da Steam Faz com que a gente não saiba nem quanto vai custar o item sem azul Imagina o preço dele com azul, né? Então, complicado saber e tentar adivinhar de todos os Patterns Eu só consigo supor os Patterns Top 1 Que é o que eu falei aí, talvez 5 mil reais É de se pensar que o Arsenal talvez seja uma atualização Diferente no CS2 Chegando para ficar, quem sabe? E existem aqui esses 100 dias Que ainda vai rolar, né? O drop da Desert Eagle Agora, a coleção onde está a 5-7 Restricted Que é essa daqui, Sports and Field É uma coleção diferente E é uma chance diferente da pessoa pegar a 5-7 Comparado com a Desert Eagle Porque a Desert Eagle é uma chance de 100% De você gerá-la, né? Enquanto a 5-7 está dentro da coleção de skins É muito mais baixa a chance de você dropar ela Até porque existem outras skins Apesar dela não estar na raridade mais alta, né? Mas pelo que eu vi aqui na data base Não está sendo tão gerada a 5-7 Igual a Desert Eagle Foram produzidas 689 até agora Versus 4.700 Jiggles A galera está produzindo em massa Essa Desert Eagle Talvez muitas contas Estão decidindo gastar as primeiras 25 estrelas Diretamente na Desert Eagle Porque muita gente Quer realmente pegar esse item aqui Blue Jam A pessoa gastou 25 estrelas Independente de ter vindo Blue Jam ou não Ela já vai passar para os outros itens aqui Então eu acho que ao longo do tempo A gente vai ver Menos Desert Eagle sendo dropada E 5-7 talvez chegando aí Pau a pau, né? Igualando Ou não Pode ser que seja o contrário Estou apenas tentando entender e especular Mas se já existem 4.000 dessas Jiggles Uma boa parte já é Blue Jam E ela vai continuar sendo dropada Por mais 100 dias Galera, esse item não vai ser tão raro Assim quanto eu pensava E quanto eu falei a primeira vez A respeito dessas skins aqui, tá? Eu acho que Provavelmente a gente vai ver Esses itens custando Sei lá Algumas centenas de reais Já com uma boa quantidade de azul Já com uma boa quantidade de azul Alguns milhares de reais Entre os melhores patterns aí Que tem 90% ou mais de azul O site CS Blue Jam Tá oferecendo a lista ranqueada Dos patterns da Desert Eagle e da 5-7 Então você pode vir aqui E acessar na data base Pra ver se o pattern da Eagle e da 5-7 Que você dropou Tá pensando em comprar Tem bastante azul, tá? Entre os melhores patterns E possivelmente também Você vai entender um pouco do preço No futuro aqui nesse site Eu particularmente Tenho interesse em comprar a Eagle Se for o pattern top 1 Que eu mostrei ali pra vocês Que é essa Eagle aqui A 490 Eu teria, tá? Eu teria Pagaria alguns milhares de reais Se você conseguir dropar uma Eagle 490 me chama Eu posso comprar ela Agora a 5-7 Eu vou ser bem sincero Eu vou ficar com a minha mesmo, tá? Não vou mudar não Não vou trocar de times não Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Deixa um like nesse vídeo Se você curtiu Tamo junto Falou